o ricardo não quer batalhar com a gente e eu tô indo já vai matar essa sombra que tá mexendo meu saco não deixa que eu mato deixa que eu mato é isso e cadê tu lembra ricardo tô matando na dentada e eu acho que a dentadura acabou aí reviver a travadinha de breves e vive o que você não tem palha porque eu acho que tem um pouco ali na minha mochila tem uma peraí eu vou pegar essa aqui eu tô achando badger não tô dando uma olhada aqui em volta oxe vai clica deixa pelo lado do bomba a sombra não tá te atrapalhando mais aqui gente sabe que eu não posso pegar minhas coisas o ricardo vou deixar aqui pra você um que você vai precisar disso aqui ó ele tá aí tá aqui comigo ah tá ele desceu ele tá meio subido Chega o trof começa com nós então eu tô procurando uma pá eu desci ela aqui eu tenho eu tenho uma spa comigo aqui peraí eu posso te entregar vai nova perdeu um de vida vai nova nossa trof está concentrado tá fazendo diferença trof 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 tchau mais uma black sword obrigada talvez semana que vem estarei entre vocês uh 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 virar para o nosso mundo venha para o nosso mundo Juninho e o outro céu eu vou agrar ele aqui porque ele tá chegando perto da base e a oi eu acho que eu gosto de colocar um capacete ah não né cara um braço dele é forte um braço né Aham vamos parar de mim Bruno tá fora ele toca de coelha eu não sabia disso não Bruno ficou meio idoso é mais ainda idoso que eu já sou deixa eu pegar aqui pega aí ó o Padlet tem coisa aí o franço é a gente não mata esse em mim não Gente, esse monte de capacete de aranha que tem no baú, pode gastar? Sim. Ou alguém quer para fazer alguma coisa? Não, se alguém quiser a gente vai atrás, porque saia lixo. Cadê ele, vamos lá? Se você quiser até deixar para plantar olho e comer, tem que ir. Não é pra nada. Era, Bibo, você está matando, coitado. Não, eu estou parado olhando o César matar, a gente. Ah, é o César. César, 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 César. Eu também estou com um de vida. Mas, gente, por que o Bagger está branco? Não estou entendendo. Skin. Skin? Espera aí, veio skin de Bagger? Não sabia não. É? Finalização aí, não estou sabendo não. Farm de coelho automática. Gente, eu estou fingindo de bobo para vocês explicarem de onde vem, tá? Eu sei. É porque tem uma skinzinha aí nova. Que quinte anos! É graças ao evento, tipo, que é o evento, é o evento. Nossa, o coelho está sofrendo aqui. Ai, matei, mas morri. Vou pegar a minha gemada aqui. Eu matei, mas morri. Vou pegar o Fate dele. É que eu quis fazer luz. Eu quis fazer luz. Exato. Só um doido. Só um doido. Tá vendo que eu morreu mais vezes nesse episódio do que eu. Eu morri três vezes, sério. Não é? Ele não morreu nenhuma. É. Nenhuma. Ainda. Agora que eu estou com um de vida. Mas é porque eu achei que a minha porrada é no live. Você pode pegar. Entendeu? Eu achei errado. Então, para quem não está entendendo, isso aqui é skin de Natal, tá? Sempre de Natal, ele de Natal acontece isso. E para quem não está entendendo, o Bruno morreu mais do que eu. Não, César. Essa pessoa não precisa saber, não. César. Você não agrega nada. Agrega sim. Agrega conhecimento que você morre mais do que eu. Não, as pessoas veem que eu sou humano. Que eu morro mesmo. Que eu estou aqui para morrer. Sabe? Não sou alguém nosso. Eu quero ser que nem o Bruno. Ninguém quer ser que nem eu. Porque as pessoas já são que nem eu. E atrapalhados? Atrapalhado. Atrapalhado aí já é coisa da personalidade. Eu conheço o César atrapalhado e eu... Ficou bonito essas coisas tiradas, né? Ficou. Ficou tudo certinho. Aham. Então, a gente vai... A gente vai tirar muito mais, hein? Estou falando aqui na farmzinha de grama e graveto que vai mudar, ó. Está tudo no chão. Quase tudo. Ah, fui tapeado. Eu achei que o meu falava de uma coisa e estava falando de outra. Eu estou tão concentrada que eu esqueci de comer. Ficou mais com nóia. Eu gosto de ouvir sua voz, mulher. Briga com eu. Eu estou muito concentrada. Socorro. Ficou. Quem fez isso aqui? Foi o Bagger? Foi, menino. Você acredita? Passou aí e derrubou tudo. Ah, que mentira. Eu fui muito tapeado agora. Esse Bagger é um danadinho, né? Esse Bagger é terrível. Esse Bagger é fome. Olha lá, comendo. É um Traquinas. Traquinas. Quem quer fazer a bolsa aí... Tem duas... Tem duas, tá? Duas... Que é a pele do Bagger. Então... Sei lá. Eu aceito. Ah, entre lá. Tem duas lá. Vou fazer. Bagger. Cuidadoso. Esse Bagger foi cuidadoso. Opa, aqui as panelas. Não vou quebrar, não. Eu vou pular as panelas. Ah, não. Não, não. Pera aí. Pera aí que eu vou quebrar essas panelas. E você vai fazer umas panelas reta. Pera aí. Eu não. O Ricardo vai fazer. Cuidadoso. Não me interessa quem vai fazer. Alguém vai fazer essas panelas. Vem cá. Essa trofona que eu gosto. Essa mesmo. Põe ordem no bagulho aí, trofone. Eu vou pôr essas bolinhas de luz lá na outra geladeira, tá? Vai precisar que quebra a geladeira também ou só as panelas? O que? A geladeira acho que pode deixar por enquanto. Não, a geladeira tem que botar depois. É. Mas é, é claro que você vai fazer o design de seis. É, de seis. Não, você tem que fazer outra geladeira nova. Mas acho que tem gears aí. Tem bastante gears. Então pode vir aqui já, ó. Tem os materiais tudo. Mas você escolheu um local bonitinho pra fazer a cozinha? Ah, aqui mesmo. Não gostou do meu local? Gostei, adorei. Assim, eu já ia falar sim porque... Eu já tava esperando essa resposta, meu. Ó. O que que tá vindo, trofone? É, o que que tá vindo? Cachorro! Cachorro! O que é esse cachorro? Ah, vou deixar a base. O gloomer não ser macetado. O gloomer e o mosquinha toda hora. É, sai da plantação que a gente veio na plantação. Porque a gente não mexeu com doc ainda. A gente pode fazer outra cozinha na doc. Ó, a gente vai... O Juninho falou que vai... Talvez semana que vem participar. Acho que aqui tá bom. Pelo que vem cachorro de fogo, né? Gente, vocês estão indo muito longe. Volta aqui. Deixa eu... Vou largar minha mochila aqui porque senão... Se não... Eu vou me ferrar... Tá feio de queimar no chão. Boa noite, chat. Boa noite, Carl. Boa noite, Trik. A Trik deu boa noite pra todo mundo. Boa noite, Trik. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Trik. Boa noite, Trik. Boa noite, Trik. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ah, bolsa, bolsa, bolsa. Ah, pra mim não vem cachorro. Ai, veio o bicho feio. Aí é duro, hein? Não, cachorro, vem pra cá, cachorro. Venha. Ai. Ah, venha. Ó, não vai pras bolsa não, gente. Aoooo. Tem a bolsa do pessoal ali, ó. Deixa eu colocar um capacete. Eu não tô a fim de brigar. Vocês têm sorte que eu não tô velha. Velha. Velha, não pare que tu tá mais. Vai matar comigo. Vai matar comigo. Vai matar comigo. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Cara, empatou comigo. Ai, ai. É muita entidade aqui. Ficou alegre aí já é. Eu vou voltar a tomar susto. Juninho, por que cê ia voltar a tomar susto? Cara, eu animado ali porque eu vou fantasma, eu achando que era Big Eyeu. Daí do nada não, é alguém que morreu. vai queimar minhas coisas a tudo assim voltar a tomar suco meu deus, alguém tem um regador, o Bibo tem um regador? tem um cajado de gelo, vai, já era, já era, queimou tudo queimou muita coisa? o bag quebrou tudo aqui, as panelas, trofone menino, cê viu? ele poupou a geladeira pelo menos esse bag era terrível é caraca mano, a gente ta sem grama nenhuma por sorte, aqui tem um pedacinho de cinza o que que cê tá fazendo lá no farm? cê vai colocar pra plantar ouro? não, vou colocar pra grama mesmo é que cê colocou tudo torto nossa, vamos ver o fome, nem encher ai é duro mas é pra ser torto mesmo cê colocou tudo torto, coi isso? oh Fran eu nem olhei eu nem olhei eu nem olhei starvation eu olhei quando eu tinha comido onde que eu tomou fogo chama don't starve o jogo é don't kill isso que cê fez esse jogo tem esse nome esse jogo tem esse nome por muito quizão ah mas eu quis levar o nome do jogo a sério gente tem que ser tem que fazer jus quem chamou o zoiudo? ela barda hein alguém chamou o zoiudo hein ai só falta vir em mim né ai é duro vem aqui olha o danado vem lá ou pra deixa eu pegar aqui ele vai quebrar as coisas traz ele pra cá isso me deixa é mesmo pra você ver ele pra cá traz pra cá aqui agora vem parar a giradeira aguentou vai haha aqui eu morri pra essa coisinha e eu não vi essa coisinha parece que o zoiudo morre também pra coisinha vem aqui ó caraca ela também faz aquela buraco tipo do sim pra não saber não mas sobe sobe rápido é isso mesmo um pá de crepe um pá de crepe os puxos o zoiudo morre é isso mesmo e aí e aí e aí e aí e aí finalmente o zoiudo passou agora tá 4 mortos contra 3 mesmo e aí gente olha esse bag terrível né crebinho você conhece crebinho e aí o zoiudo o zoiudo o zoiudo tem uma comida aí o zoiudo o zoiudo tem uma coisinha aí pra comer aqui ó quem quer uma coisinha quero ovo de codorna pra comer e ovo de codorna a gente não tem mais mentira tem sim o zoiudo 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 você está indo hoje voltou nos pramos de uma e aí de andamento logo então vai ter visita no juninho vo Americas com doca dessa vez que não fez visita dos única doca já to pensando Oi, Natália Esse é meu nome, Natália Esse mesmo, eu chamo o Bruno Revela falar de pato Tá vendo até que hora você vai gravar? É daqui a uma hora Eu não vou jogar pato hoje não, Natália Hoje eu tenho que dormir cedo Ô, Bruno Oi, Trofé Onde você pensou em fazer a cozinha? Não Não pensei não, na verdade É porque vocês vão começar a cozinha ali Eu só queria começar a estender a base mesmo, né Ah, eu sei esquisar Vou trabalhar Acho que pode fazer aqui Faz a cozinha aqui Aí sobe aqui a área de máquinas Tem a área de baú que a gente tem que fazer E aí faz a área de baú aqui pra esquerda, você acha? Sim, pode ser Aqui onde tá a plantação Aí a gente tira essa plantação daqui Isso, a gente faz a plantação pra cá Pode fazer pra cá a plantação Não dá que já tenha as plantas gigantes ali Ah, não, é só quebrar e trazer Isso aí elas não... Não tem problema não Eu só achei estranho essas coisas torta que você plantou aqui Grama e graveta Que coisa torta, homem Pelo amor de Deus Isso, isso aqui não é torta Eu não sei o que é, minha filha Nada torta, hein, não Meu Deus Ah, o Luiz tava falando de... Dependendo do horário que vocês terminaram Não, é que eu vou... Tenho que acordar cedo amanhã Vou acordar amanhã umas 10 para as 3 da manhã Cadê a pessoa do... Da geladeira Na cozinha Olha que vai ser Vai ser aqui mesmo Você precisa que tira a geladeira? Quebra a geladeira também? Ai, que bonitinho Não, não, pode deixar Tudo limpinho É... Eu faço em volta de uma geladeira Se tiver mais de uma geladeira, eu não faço Ganhei baú no presente Ganhou baú? Quem de baú? O baú baú Eita, tão quebrando tudo Ó o pó quebrou, pano Eita, tá chovando Skin de baú Skin de baú Posta lá Juninho no Discord lá dos membros Lá o... A aba Presentinho Você tem acesso É, eu fiz uma área aqui pra mim, ó Bruno Que é na foto Por quê? O que que isso ajuda nele? Cura Cura barata no caso Ah, tá Fica no meio aqui Vai pegando? É Cheio das curas Fechei, mas posto a foto Tem bibo Eu adorei a mochila ali do... Pra guardar fertilizante Ó Coisa mais bonita Ah, de pup Ah, verdade Pup pra pup Bastante De pup Semente aí na mochila de pup Não, mas de pup pra pup Não pode aí Semente 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 tem semente Semente tem É a mochila de doces O que que cês guardam nelas? A gente guarda a paçoca Alô Já passou aqui Não veio mais aqui Cadê o link do Discord? Não, mas aí Tá falando do Discord dos membros Opa Outro Discord Tive uma barba A gente chegou a matar Todos tu aqui? Não, né? Não Não Nem flertou com ele Queria colocar um poche Hello, hello Seu fan here César, vambora lá Pronto Vira dos macapos Ah, pronto Vou totalmente pra Twitch, menino Acho que sim, viu Quase Eu ainda vou fazer umas livezinha lá Porque eu preciso Arredondar lá Senão eu vou perder dinheiro Vou perder o que o pessoal me ajudou O bom é que ela é cinco Cinquenta dólares Pra arredondar Não preciso de cinquenta dólares Já tem Tô bem você Tô bom também Tá, César Ah, eu preciso tirar essa aqui Tá me incomodando muito Olha, faltam tão poucas árvores O Joe não era John? Como é que era a live que o Fenrir participava? Como é que era o seu amigo lá que você participava? Que fazia live? Eu sempre vi você lá Ele parou com as lives? É Gabriel? É um moço careca Existe em outro jogo Existe em outro jogo? Não, não Se for estandovalo é incompreensível Não, não, não Desiste não, Ricardo É isso Não, gente Conta pra ele Não, vai que ele desiste Do Don't Starve Aí ele parou de me assistir Existe Existe Ricardo, você precisa de mais carvão Deixa eu ver aqui Existe Gabriel deixou a vida de Don't Vou mais espaço Porque você quer ir lá em cima Vamos, César Madeira tem Se você falar que não tem madeira pra fazer barco Pegar o sem Ah, mas tá faltando aquelas madeiras Como que é o nome? Graveto? Madeira Mas tá falando o nome da que? Graveto? Ah? Até bugou meu cérebro agora Que você Olha, graveto não é cheio de madeira? Não, graveto é graveto Madeira é madeira Não chama logger Chama twig Salve E aí Vamos lá E aí E aí Vamos lá Vamos lá